A CIDADE NO BRATIL 10 viaturas no hospital Hicóptero também no hospital Agora eu comatei um O que está acontecendo aqui? Bora, bora, bora 12 viaturas no hospital Não está nem carregando para mim as coisas Fora as motos que tem Tem 12 viaturas Uma e outra motos Dois helicópteros também na polícia Em cima do hospital Oviu? Tem alguém na rádio? Tem, tem 3 helicópteros da polícia Tem, tem, tem Caralho, está tudo ruim, bora Que porra é essa? Aumenta? A polícia está indo no QG? O que é? O que é essa, bê? 3 helicópteros Não sei, mano Algumas motos Não, eles passaram por nós aqui no norte Na hora que eu avisei na rádio Passaram 7 viaturas Uma caixa de viaturas Uma, duas motos Acho que um dois helicópteros Chegou 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 Olha o cara lá Vou descer Matei Matei, bora Depois da luta Depois da luta O carro quebraram Bora, bora, bora Vai, pisa, 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 pisa Está indo dentro do hospital Ai, descer Descer Aqui, ó Descer Descer Swing 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 Cara, é doce é ele, mano Tá vendo? É doce é ele aí, ó Tá carregando a vitória